Mais um dia de criança nesta cidade do Número. Acordem e agafem-se ao seu amigo espelho. Espalhe-me hoje para mim. Nós que temos direitos nesta cidade. Sempre fechado, como se fosse um peito de estimação fechado no seu caixa. Vai, estamos muito atrasados. Assim chegamos a horas. O traço está doido. Outra vez de cá, os adultos são as emoções e insultos. O trânsito é doido. Mais um disparate de adultos. Tudo se resolvia se fosse a pé para a escola. Tinha muitos outros benefícios. Mais saúde. Mais aprendizagem. Mais concentração. Mais complicidade entre as pessoas. Mais divertido. Mais... Infância. E mais diálogo com a cidade. Mais liberdade e mais autonomia. Dizem que a cidade é minha, mas é apenas um sonho. Gostava era de um dia poder partir o vídeo que me separa dela. Então sim. Sou criança com direito a participar do projeto da cidade. ouçam a nossa voz... ouçam a nossa voz. Tchau, tchau.